Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Márcio Klein, estou de volta aqui para trazer mais piadas no dia de hoje. Isso aí, então se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe aquele like, isso ajuda muito o nosso canal a crescer cada vez mais combinado. E vocês que já é inscrito aqui no canal, o nosso muito obrigado, a gente fica muito feliz mesmo com a sua presença aqui com a gente, tá bom? Vamos lá alegrar um pouco o nosso dia. Um compadre disse para o outro, por que tanta gente na sua casa? Alguém morreu, compadre? Ah, sim, minha sogra, o burro, deu um coice nela. Ah, mas então todas essas pessoas que estão aqui conhecem a tua sogra? Não, não, querem comprar o burro. No outro dia, um senhor de 80 anos quer se casar com uma moça de 20 anos. Aí o senhor pensou, bom, deixe eu consultar o médico primeiro, né, para ver como é que está a minha saúde. Aí ele chegou, falou para o doutor, ô doutor, estou querendo me casar com uma mulher que a diferença é de 60 anos, será que dá certo? Aí o médico falou, olha, dá certo sim, se você se casar com uma mulher de 140. Esse negócio de idade é um pouco complicado. Uma coisa que eu nunca entendi, né, gente? Se a gente nasce com nove meses, por que três meses depois a gente já não completa um ano? Outra coisa difícil de entender, né, gente? É a fatura do cartão de crédito, né? A minha acabou de chegar e agora eu pago o cartão. Aí fico sem dinheiro e vou ter que usar o cartão de novo, porque eu usei o dinheiro para pagar o cartão. Dois compadres conversando, aí um chega e fala para o outro, ô compadre, esses dias o cara chegou com a Ferrari novinha, encostou debaixo aqui de uma construção, de repente despencou um saco de semento lá do alto, caiu bem em cima do carro, e aí o outro compadre, mas nossa, deve ter dado um prejuízo enorme, né? Que nada, falou o outro, o saco estava vazio. A mulher chegou para o compadre e falou, oi amor, eu acho que entrou água no radiador. Aí o compadre, é mulher, mas nem sabia que tu entendia de carro. Tá, só um pouquinho, já vou lá ver. Onde que está o carro? Ah, o carro está na piscina. Uma freira, já na hora da morte, pediu para escreverem no seu túmulo, nasci virgem, vivi virgem e morri virgem. O correiro achou que eram muitas palavras e resumiu, devolução sem uso. Três freiras pedindo doações, chego na porta de uma casa e batem na porta de um rapaz. Um pão duro de cara amarrada atende. Estamos pedindo auxílio, nós somos as irmãs de Cristo. Ele analisa as freiras, com os olhos, avalia. Irmãs de Cristo? Puxa vida, como vocês estão conservadas? Duas freiras estavam viajando quando a gasolina acabou. E o carro parou bem na estrada. Mas, por sorte, tinha um posto de gasolina bem pertinho. E elas foram até lá buscar um pouco de gasolina. Aí as freiras explicaram o problema e pediram um galão com gasolina para botar no carro ali perto. Aí o dono do posto foi procurar um galão. Mas não encontrou nenhum, nada para colocar a gasolina. Só tinha mesmo um penico velho. Se a senhora não se incomodar, eu coloco a gasolina nesse penico. Ele não está vazando e garanto que vai dar para o carro chegar até aqui no posto. Aí as freiras concordaram e levaram o penico com a gasolina. Quando elas estavam despejando a gasolina do penico no tanque do carro, foi passando um sujeito. O sujeito parou, ficou observando a cena e ficou pensando. E depois, comentou com as freiras, né? Já vi gente com muita fé. Mas desse jeito de botar mijo no tanque do carro, foi a primeira vez. No Rio de Janeiro, um cara passou muito mal no meio da rua. Caiu e foi levado para o setor de emergência de um hospital administrado só por freiras. Lá, viram que ele teria que ser urgentemente operado no coração e o que foi feito com ele. Quando acordou, já veio a responsável pela tesouraria do hospital. Daí ela disse, prontamente. Caro senhor, a sua operação foi muito bem sucedida. E o senhor está salvo. Mas, entretanto, um assunto precisa de sua urgência e atenção. Como o senhor pretende pagar a conta do hospital? O senhor tem seguro-saúde, né? Não, não tenho não, irmã. Tem cartão de crédito? Não, irmã. Pode pagar em dinheiro? Não tenho dinheiro, irmã. Tá, mas em cheque, então. Também não tem, irmã. Bem, o senhor tem algum parente que possa pagar a conta? Eu tenho somente uma irmã solteirona que é freira também. Mas que também não tem nada de dinheiro. Desculpe que me corrija, mas nós, freiras, não somos solteironas. Como o senhor disse. Elas são casadas com a igreja? Ah, perfeito, então. Então pode mandar a conta com o meu cunhado que ele vai pagar. Um bêbado está cambalhando pela rua e dá de cara com uma freira, tentando conscientizá-lo. Ela diz. O senhor sabia que o Brasil é o segundo país do mundo em consumo de álcool? Isso é culpa desses crentes? Como dos crentes? Pergunta a freira, indignada. Se crentes nem bebem álcool? Pois é. Se eles bebessem um pouquinho, nós trabalhárem primeiro. Um taxista faz uma corrida para uma freira. No final da corrida, ele diz. Eu tenho um sonho. Que é beijar uma freira. Aí a freira fala. Olha, quem sabe posso te ajudar? Mas só se você for solteiro e católico. Aí o taxista respondeu. Ah, sou tudo isso. Eu sou solteiro e também sou católico. Então, os dois se beijaram. Logo após, o taxista começou a rir e falou. Eu menti. Eu sou é casado e também não sou católico. Aí a freira respondeu. Ah, não tem problema. Eu também menti. Tô indo a uma festa fantasia. Sou travesti e me chamo Jorge. A freira vai ao médico. Doutor, tenho tido um ataque de soluço que não me deixa viver. Não durmo, não como e sinto dor no corpo todo de tanto movimento compulsivo involuntário. Aí o doutor disse. Tenha calma, irmã. Que vou examiná-la. Ao examiná-la, ele fala pra irmã. Olha, irmã. A senhora está grávida. A freira se levanta e sai correndo do consultório. Com cara de pânico. Uma hora depois, o médico recebe uma chamada da Madre Superiora do Convento. Doutor, o que o senhor disse para a irmã Carmen? Calma, Madre Superiora. Como ela tinha uma forte crise de soluço, eu falei pra ela que ela estava grávida. E espero que o susto tenha parado de soluçar. Sim, a irmã Carmen falou. Parou de soluçar. Mas o padre Paulo pegou as malas dele e foi embora. Tem um vizinho meu que é bom de caça também. Convidei ele pra caçar. Ele tem uma noção de distância, assim, muito boa, né? Eu tenho um binóculo muito bom pra caçar. Convidei ele. Tá. Vamos andando de jipe, né? Nós, o jipe, ele andando e ele mora. Botou a cabeça pra fora, espingado pra fora da janela e... PUM! Ele falou. 935 metros depois daquela curvinha ali, tem uma cutia morta. Pode lá ver. Vamos então andando, chegamos lá e mesmo. Estava lá a cutia morta. Tá. Continuamos andando na outra estradinha. De repente, ele se botou pra fora ali da outra janela e... PUM! Ele disse. 1350 metros, tem uma paca morta naquele trilho lá. Tá. Vamos andando, então, olhamos naquele trilho. Uma paca lá morta que ele acertou. Tá. Continuamos andando numa outra estrada. Eu disse. Vamos, nessa estrada aqui dá pra ver lá de casa. Olha só. Ergueu, espingarda assim, mirou, olhou. Vai, dá mesmo. E tem outro cara com a tua mulher lá no sofá. Mas eu falei. Não acredito. Se for aquele meu primo, o Arnaldo, dá um tiro naquele desgraçado pra ele ir pra casa. Ele mirou assim. Quer que eu atire aonde? Eu falei. Ah, mas na cabeça vai matar ele. Dá um tiro na bunda. Aí ele começou a mexer, espingarda pra cima e pra baixo. Ele falou. Não consigo, tá mexendo muito. Esses dias eu, meu tio, fomos caçar, né? Meu tio, meu cegueta das vistas já, né? E ele atirava pra tudo que é lado. Atirava pros pés, pro lado assim. Que perigo, hein, gente? Olha, tinha que cuidar pra não levar um tiro ainda, né? Isso era um perigo. Pensei. Ah, vou ter que ir marcar uma consulta num alcoolista pra ele, né? Pelo menos receitar um óculos. Porque, olha, é um perigo, né? Tá. Marquei o alcoolista. Eu fui lá junto com ele, né? Eu disse, olha, arruma um óculos pra ele, porque ele gosta de caçar, né? Então, é perigoso, né? Ele pode dar um tiro em alguém. Tá. Arrumou um óculos aí, daqueles top, né? Pra ele. Tá. Outro dia, cheguei na casa do meu tio e disse pra ele, ô tio, vamos caçar pra inaugurar esse teu óculos aí, ver se é bom mesmo. Vamos caçar. Vamos. Chegamos no mato lá. Daí eu disse, ó, vamos te dividir. Tu vai pra lá, eu vou pra cá. Tá. Caminhando. Nem um passarinho, nada, né? De uma hora eu escutei, pum, 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 seis tiros, um atrás do outro. Eu gritei, ô meu tio, o que que houve? Ah, matei seis tatuas aqui. Nossa, larguei tudo e fui correndo pra lá, né? Cheguei lá perto. Mas onde é que tá? Não, ali naquela estradinha, ó, não tá vendo? Olhei assim, cheguei mais perto, não vi nada. Mas aonde, tio? Mas ali naquela estradinha, olha só. Fui, olhei de novo. Daí eu disse, ô meu tio, mas esse teu óculos aí é bom mesmo, né? Tô atirando um carreiro de formiga. E um dia resolvi ir pescar, né? Aí eu já preparei o lanche também pra levar, né? Levei um pãozinho, salsicha. E aí fui lá pro rio pescar. Pescando, bem tranquilo. Uma hora eu vi, acabou minha isca, né? E agora eu pensei. Olhei assim pro lado, um gambá, bem no cantinho. Olhei na boca dele, uma perereca. Um gambá com a perereca na boca. Pensei, vou pegar essa perereca. Arranquei a perereca da boca dele. Peguei uma salsicha e enfiei na boca dele lá. Aí, peguei essa perereca, né? Fui pescado. Eu arrumei uma isca. E aí, daqui a pouco, eu vi um negócio na minha calça, assim, puxando. Olhei pro lado, dois gambá. Olhei assim, olhei melhor, né? Dois gambá com duas perereca, um em cada boca ali. Veio trocar por salsicha. Tem um amigo meu, né? Que se diz corajoso pra caçar. Que Deus do livro, olha. Isso era corajoso. Convidei ele, então, pra gente caçar, né? Tá. Chegamos no mato lá. Caminhando, uma hora nós vimos ali um rastro. De onça. Um rastro grande, né? Uma onça grande. Daí, ele olhou assim, dele e disse. Tu pega e vai pra lá pra ver onde é que ela foi. E eu vou pra cá pra ver da onde que ela veio. É, pessoal. Falando em caça, né? Aí, eu também precisava um cachorro. Um cachorro bom pra bicho, né? Tá. Fui na agropecuária. Falei com o dono lá. Olha, precisa um cachorro bom pra bicho. Mas tem que ser bom mesmo. E o cara falou. Não, mas esse é vermelhinho aí. Deve lá. Peguei. Devei pra casa. Já tinha feito uma ceba, né? De milho. Botei milho pra escutinha vim, né? Aí, eu já larguei o cachorro ali perto. Tá. Fui. Isso aí, né? Aí, daqui a pouco, não escutei o cachorro coar nada. Pensei. Nossa, que estranho, né? Fui lá ver o cachorro comendo milho junto com a escutinha ali. Bem tranquilo. Pensei. Mas que desgraçado, hein? Bota cachorro bom nisso. Peguei o cachorro, amarrei na cordinha, levei de volta lá na agropecuária, né? Que tinha pego ele, né? E eu falei pro dono, né? Olha esse cachorro aqui. Não presta pra nada. Mas que tipo de cachorro queria? Mas eu queria um cachorro bom pra bicho. Mas então, esse cachorro aí é bom. Não acoa, não morde, não faz nada pra ninguém. O Gaguinho virou o vendedor da Bíblia. Exatamente. E já na primeira semana, ele vendeu mais de 100 Bíblias. O gerente, surpreso, perguntou pra ele, né? Como ele conseguiu vender tanta Bíblia. Aí o Gago respondeu. É, é muito fácil eu digo assim. Sim, senhora, quer comprar uma Bíblia ou quer que eu leia pra senhora? O candidato chega na empresa e o atendente pergunta, qual o seu nome? Ele responde, Papa Paulo Roberto, caramba, você é Gago? Não, senhor. O meu pai que era Gago e o Escrevão era um filho da polícia. O mesmo Gago, linda a piada anterior, estava com os amigos acampando na selva. Durante a noite, eles revisavam-se no posto de vigilante. E nessa noite, o Gago era o responsável pelo avistamento de qualquer perigo para os demais. De repente, bem no meio da noite, quando todos já estavam bêbados, o Gago avistou uma manada de hipopótamos se aproximando deles. E disse, hipo, hipo. E todos responderam, porra! O Gago, já desesperado, vendo a manada se aproximar, continuou, hipo, hipo, urra! E foi um desastre geral. O amigo de uma loira morreu. E ela foi ao IML para o reconhecimento do corpo. Chegando lá, o funcionário pergunta, a senhora conhece alguma característica marcante do seu amigo que possa facilitar a sua identificação? Aí a loira responde, sim, ele era Gago. Certo dia, um Gago parou para pedir uma informação ao rapaz. Daí ele falou assim, Você, senhor, sabe onde fica a escola de Gagos? Aí o rapaz, mas pra que? O senhor já gagueja tão bem? Outro dia, o cidadão foi ao médico. Aí o médico começa as perguntas. Fuma? Não, não fumo. Nunca coloquei um cigarro na boca. Bebe? Não, nunca bebi nenhum gole de álcool que você quer. Exercícios? Todos os dias, diariamente, sem parar. Alimentação? A alimentação balanceada, saladas, verduras. Mas então, Indito, tá muito bem, meus parabéns. Mas qual mesmo é o seu problema? Ah, mentira. Eu ando mentindo uma barbaridade. Esses dias, eu fui ao banco e disse que gostaria de abrir uma conta em conjunta, né? Aí o gerente perguntou, mas com quem? Aí eu disse, olha, qualquer pessoa que tenha muito dinheiro. Um homem vai cobrar uma dívida na casa de um devedor. Chegando na casa dele, tá de cara com o filho do sujeito. Cadê seu pai, menino? Papai saiu. Foi um enterro. Mas ele vai demorar? Olha, eu acho que vai. Ele foi dentro do caixão. Um cara chegou do trabalho todo de porre e trocando as pernas. Aí o chefe chegou nele e falou pra ele, olha, cidadão, que história é essa? O que aconteceu contigo pra você estar nesse estado aí? Aí o bíblico respondeu, ah, a culpa é do doutor? Foi o doutor que fez isso? Mas como assim? O médico? É, eu fui no doutor e ele me examinou e disse pra mim comprar uns negócios aí. Escreveu num papel lá. Eu não entendia muita coisa, era uma letra ruim, mas li lá embaixo, nos garranchos, e pinga três vezes ao dia. O marido chegou em casa com um pacote de absorvente e um paracetamol. Aí a esposa já exclamou, mas pra que o paracetamol e o absorvente? Se não tem ninguém aqui com dor de cabeça nem menstruada? Aí o marido responde, era essa a informação que eu precisava. Hoje não escapa, miserável. Aquele jovem casal de japoneses resolve comemorar um mês de namoro no motel. Assim que o rapaz tira o sutiã da moça, olha decepcionado para os seios minúsculos e diz, Você tem os peitos tão pequenos que não sei por que eu uso o sutiã. Ao que ela responde, eu também não consigo entender por que você usa cueca. O homem sai do motel com sua amante e está de cara com seu filho na rua. Ao perceber que não tinha como se livrar do flagrante, fala para o filho, Olha filho, vou te dar 150 reais para você não falar nada para sua mãe, tá? O filho então responde, tá bom pai, mas a próxima vez o senhor vai aumentar o seu valor, hein? Porque nesse tipo de situação, a mamãe paga 200. O sogro no motel. O cara foi no motel com a amante e chegando lá, encontrou o carro do sogro, revoltado com a traição do sogro, com a sogra, né? Como se tivesse moral, risca o carro todo e ainda rouba o som do carro. No dia seguinte, então, vai na casa do sogro e vê que ele está muito bravo. O que aconteceu, meu sogro? Por que está tão bravo? Pergunta ironicamente. O sogro responde, mas não é para estar. Emprestei meu carro ontem para sua mulher para ir na igreja, riscar o carro todo e ainda roubar o som. Depois de passar a noite no motel com a amante, o sujeito entra em casa e percebe que está com um arranhão na cara. Vendo o gato no sofá, teve uma brilhante ideia de assustar o gato. Com o susto, o gato deu um grito bem alto. Neste momento, a mulher acorda assustada e pergunta, mas que barulho é esse? Foi o gato? Diz o marido. Assim que eu cheguei em casa, ele me deu um arranhão na cara. Esse gato é impossível. Também concordo, fala a esposa. Olha só o chupão que ele me deu no pescoço. O homem está no motel com a melhor amiga da esposa. Quando recebe um WhatsApp e fica assustado. Então a amante pergunta, O que é, amor? Ele responde, Minha mulher, dizendo que vai chegar tarde em casa porque está no cinema com você. Uma advogada vai entrando em um motel com seu amante. Quando vê, de repente, seu marido saindo com outra. Aí ela grita, Aham, maldito, cafajeste, cachorro. Bem que me avisaram. Te peguei, seu sem-vergonha, seu safado. Não adianta mentir, porque eu trouxe uma testemunha. Um bêbado chega na entrada de uma boate acompanhada de um amigo. Aí ele chega e diz para o porteiro, Poderia me dar uma informação? Aí o porteiro disse, Fale logo. É que eu fiz uma aposta aqui com o meu amigo. E eu queria confirmar com você. Fala aqui para ele, É ou não é verdade que a privada daqui é de ouro? Nisso, o porteiro gritou, olhando para trás. Simão, está aqui o cara que cagou no seu trombone. O bêbado chega na estação e pergunta ao segurança, Que horas passou o último trem? Respondeu o segurança, Às onze e meia. E o bêbado insiste, Que horas são? Até aí, o segurança estava bem calmo. São dez horas. Então, o bêbado enche o saco e cochila. O segurança deixa ele perder o trem e avisa às onze e trinta e um. Ô rapaz, o trem acabou de sair. Aí o bêbado responde, Ah, agora eu sei que eu posso atravessar. O bêbado chega num bar e fala assim para o garçom, Eu aposto com você 300 reais, Que eu mijo naquele copo que está aí a uns 10 metros de mim, Sem deixar cair uma gota de xixi. O garçom olha para a cara do bêbado, Olha para o copo e fala, Eu aposto que é claro que você não vai conseguir. Então, o bêbado olha para o copo, Se concentra, Começa a mijar. Ele mide no bar, Nas pessoas, Mige na cara do garçom, Menos no copo. Aí o garçom ria, ria, Porque tinha ganhado 300 reais. Então, o cara foi até o final do bar, Pegou o dinheiro com dois homens, Pagou o garçom, Aí o garçom diz, Eu não estou entendendo, Você acabou de perder 300 reais, E ainda ficou feliz. Você está vendo aquelas dois caras ali no final do bar? Eu apostei com eles 600. E eu mijaria no bar, Na cara do garçom, Em tudo quanto é canto, E que ele iria ficar contente, E iria começar a rir com a cara de bocó. Um sujeito entra num bar, E disse para o dono, Eu queria que o senhor me pagasse uma bebida, Aí o dono responde que não, Com o maior descaso, Ah, mas eu tenho aqui uma coisa impressionante, Se eu mostrar para você, Me pague uma bebida? Aí o homem ficou meio intrigado, E pede que ele mostre ao cliente, Tira do casaco um baralho, Com cerca de 30 centímetros de tamanho, O barman fica meio perplexo, Com aquilo que nunca tinha visto um jogo de cartas, Tão grande, E resolve pagar uma bebida ao homem, Alguns copos depois, O dono do bar resolve perguntar, O freguês, Onde é que ele conseguiu aquele baralho? Ah, é que eu encontrei um gênio, Que concede desejos, O homem fica empolgado, E pede ao sujeito, Que ele mostre o gênio, Para ele pedir alguma coisa também, Então, ele esfrega, Até que aparece o tal gênio, Dizendo o seguinte, Meu amo, Eu vou lhe conceder um único desejo, Mas seja rápido, Porque eu quero dormir, De novo, O dono do bar, Sem vacilar, Pede a primeira coisa, Que lhe vem a cabeça, Eu quero um milhão, Um milhão em notas, O gênio, Estala os dedos, E de repente, No bar, Fica entulhado, De fotos de botas, Botas? Eu pedi um milhão em notas, E não botas, Essa droga, De ser gênio, E é surdo? Aí o bebida responde, Ah, Mas é claro, Ou você acha, Que alguma vez, Eu pedi um baralho, De 30 centímetros? Na porta do fórum, O bebida vê o juiz, De direito, Vestido a caráter, Passa por ele, E brinca, Salve lindo, Ao que o juiz, Vira-se para ele, Com os punhos fechados, E berra, Salve o que rapaz? Salve lindo, Pendão da esperança, Um bêbado, É abordado na rua, Por uma senhora, Que segura, Fortemente, Por uma bíblia, O senhor, Quer ser testemunha, De Jeová? O bebida olhou, Para ela, E perguntou, Mas por que? O que foi que ele fez, Para estar sendo processado? O bebida, Chega no bar, E pergunta, Manoel, Você tem uma casca, De cerveja? O manoel responde, Tem sim, Você quer qual? Kaiser, Brahma? Ah, Pode ser qualquer uma, Eu só quero, Para me sentar em cima, Um cara, Fortão, Vai no bar, E fala para o garçom, Me dá uma cerveja aí, Senão, O garçom, Gemendo de medo, Disse, Claro, Claro, Nisso, Chega um anão, Fraco, Magro, Raquítico, Moloide, E fala para o garçom, Me dá uma cerveja aí, Senão, O garçom, Já irrado, Pergunta, Senão o que? Aí ele responde, Senão pode ser guaraná, Dois bêbados conversando, Quando um pergunta, Por que você bebe? Ah, É para afogar as mágoas, E resolve? Que nada, Elas aprenderam foi nadar, Ainda não foi nada,